Pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui Um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi Com esse poder, outra cidade não há, não consigo pensar em duas É muito fácil sentir a mão de Deus em tudo Em Copacabana o rio bate um bolão Garotas que passam tem lugar na canção Tudo está ali pra quem sabe o que é bom Ninguém mais esquece o Réveillon Fevereiro e março é tempo de carnaval O rio que traço é o lugar natural Pra as coisas do amor, do jeito que se quer Tamanho esplendor da mulher Podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o rio Casa do samba e do amor, do redento louvado seja o rio Pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui Os moleques levantando da cama, dançando Ninguém é melhor que ninguém, sonhando Todo mundo é pezinho nervoso, cruzando as pernas e o Brasil O pai se deu um pulo pro mundo, o sonho de quem não desistiu O que é que os neguinhos gostam de fazer? Cruzada O time chegou pra mostrar pra você Rabiscada Buscar ela a fila que faz cair dia pra levantar a moral Sonhou todo dia levar a alegria do passinho pra geral Esse é o time que sonha 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 Dream Team do passinho da favela dos neguinhos Sempre haverá outra esquina Outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá uma nesse noção Um otário querendo atrasar Sempre haverá outro dia Ensolado e outra noite vadia Sempre haverá outra chance Outra mão ao alcance Querendo ajudar Outra favela, novela Outro barraco, buraco, outra caixa I know what I came to do And that ain't gonna change So go ahead and talk it up Cause I won't take the bait I'm over here doing what I like I'm over here working day and night And if my build ain't real enough I'm sorry for you, babe Let's find the light inside our universe now Where ain't nobody keep on holding us down Just come and get it Let them say what they say Cause I'm about to put them all in my mind Woo! Show me! Fuck, fuck, fuck Don't let me down, down, down Don't let me down, down, down Don't let me down, don't let me down, down, down I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on All through my city All through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket You got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh! I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You more like the way we rock it So don't stop I'm gonna try it Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do eletro A batida é empolgação Ela desce e vai até o chão Não há nada igual Não lê meu contato Não lê meu contato Não há nada igual Não lê meu contato Não há nada igual Não lê meu contato Não lê meu contato Não lê meu contato Na manhã quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Vem, 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 vem O som não pode parar Vem, 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 vem O som não pode parar Na manhã quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Na manhã quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Vem, vem, vem O som não pode parar Vem, vem, vem O som não pode parar